Pare de procurar fora o que precisa ser procurado dentro, você já é aquilo que procura. Pare de procurar fora o que precisa ser procurado dentro, você já é aquilo que procura. E é tão profundo a gente poder parar e perceber que dentro de nós se encontra a maior riqueza do universo. As pessoas às vezes vêm procurando fora aquilo que já se encontra dentro delas. Você quer uma felicidade que vem de fora, você quer um amor que vem de fora. Sabe, de vez em quando eu escuto gente falando assim para mim, sabe padre, eu preciso encontrar a tampa da minha panela, eu preciso encontrar minha alma gêmea, eu preciso encontrar minha metade da laranja. Eu queria te dizer uma coisa, criatura, você não precisa encontrar ninguém, você não precisa de ninguém para completar a sua vida. Sabe por quê? Porque você já é inteiro. Nós somos inteiros e ninguém completa ninguém. Você não precisa ficar procurando fora aquilo que está dentro de você e que pode trazer uma paz que vai garantir a sua vida, a experiência concreta de uma felicidade que ninguém pode roubar. Quando eu fico procurando fora, eu vou ficar sempre na dúvida em relação àquilo que pode transformar minha vida. Sabe o que eu acho mais bonito? Quando a pessoa é capaz de encontrar dentro dela a paz que ela necessita. E aquilo que está fora vem simplesmente para complementar. É o seu interior que precisa estar em paz. Quando nós estamos em paz, conosco os mesmos, quando o nosso coração está em paz, eu sempre costumo dizer, o mundo pode esmoronar. E você vai estar tranquilo para descobrir que aquilo que está dentro de você é o que te completa de verdade. Você não é uma pessoa incompleta. Você não precisa ficar procurando desesperada por alguém ou por alguma coisa para dar sentido à sua vida ou até mesmo para trazer felicidade para você. A felicidade reside dentro de você, criatura. Dentro do seu coração. Se você diz que precisa encontrar a sua metade, é porque você nunca encontrou a você mesmo. Sabe por quê? Porque o grande amor da sua vida é você. O grande amor da sua vida é você. E quando você toma consciência disso, você não aceita mais migalhas, você não aceita qualquer coisa, porque senão você perde a conexão. Já viu que tem gente que já perdeu a conexão com o outro? Já perdeu a conexão consigo mesmo. E sobretudo quando se perde consigo mesmo, é o momento em que precisa redescobrir de novo aquilo que está lá dentro. A chave da felicidade, a chave da alegria, a chave do amor e da prosperidade encontra-se dentro de você. E é por isso que é preciso fazer uma viagem interior para redescobrir o nosso próprio valor e não ficar buscando fora aquilo que já está aí dentro. Quando nós descobrimos o nosso grande poder e o nosso grande valor, tudo se torna mais claro. Eu sei que de vez em quando você tem procurado lá fora uma certa felicidade ou uma certa alegria que em alguns momentos tem preenchido a sua história, mas que muitas vezes não tem sido suficiente. Já viu que tem gente que é assim? Fica aguardando todo dia o bom dia, o boa tarde, o boa noite. Tem gente que fica aguardando uma mensagem que parece que não chega nunca. Tem gente que muda de humor porque não recebeu a mensagem. Tem gente que fica impaciente porque o outro não deu a atenção necessária. De verdade. O que você tem procurado? O que você tem procurado no outro? O que você tem exigido que o outro te dê que já não esteja dentro de você? Sabe uma vez, eu fui a um restaurante com um grupo de amigos e eu achei muito interessante. Nós estávamos todos ali jantando e de repente chegou um rapaz e ele sentou na mesa ao lado, ele pediu a comida dele, pediu uma garrafa de vinho e ele estava jantando e ele estava tomando o vinho dele. Todo mundo da mesa falou assim, nossa, mas que triste, né? Sem ninguém, uma pessoa sozinha. E eu olhava para ele e olhei para a mesa, o pessoal da mesa que estava comigo e disse assim, ao contrário, talvez hoje ele tenha marcado um encontro com ele. Talvez hoje ele esteja curtindo a melhor companhia da vida dele, que é ele mesmo. Quando a gente não é capaz de ficar com a gente, a gente é incapaz de ficar com qualquer outra pessoa. Observa. Às vezes você está com uma pessoa na sua frente e você está o tempo inteiro no celular. Ela não tem a sua atenção. A gente sai, comunica com tanta gente de fora e esquece de olhar nos olhos aqueles que estão ao nosso redor. Solidão, povo santo. É simplesmente um estado em que eu me encontro e que eu mesmo posso ressignificá-lo. Tem gente que tem muita gente ao redor e está sozinha. Tem gente que não tem ninguém perto e não está sozinha. A sua companhia deve ser a melhor, por isso eu te dizia hoje, para de procurar fora aquilo que já está dentro de você. Tem gente que fica louco para saber o que vai fazer no final de semana. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Se curta um pouco mais. Aproveite para olhar para você. Aproveite para entrar dentro de você e descobrir uma riqueza insondável. Sabia que você muitas vezes não está tendo tempo para você? A sua agenda anda lotada demais, criatura. Você precisa encontrar alguém para almoçar, alguém para lanchar, alguém para poder sair, alguém para poder ir no cinema, alguém para poder fazer alguma coisa. Que tal marcar um encontro com você e descobrir o quão você é belo? O quão você tem dentro de você essa capacidade de ser feliz? Quando você descobre isso, o outro vem para somar na sua vida. Ele não é a peça fundamental. E aí você vai descobrindo que o tempo, a vida e a circunstância. Vai mostrando para nós que a nossa companhia é a mais agradável de todas. Se arrume. Vista a roupa mais linda. Arrume o cabelo, faça uma maquiagem. Você que é homem, arruma aí o seu cabelo, o seu topete e marque hoje um encontro com você. E nesse encontro, seja sincero. Olhe para você, veja o que você está fazendo com a sua vida. Seja feliz. Você é uma pessoa completa. Você não precisa de ninguém e de nada para completar a sua história. Aqueles que vêm, vêm para somar e para dar um colorido diferente à sua história. É assim que a gente vai viver na vida e vai aprendendo que dentro de nós se encontra a maior força. Por favor, marque esse encontro hoje com você e seja feliz.